Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, vinte e três de junho, sexta-feira da décima primeira semana do tempo comum, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, quero acolher quem pela primeira vez, talvez esteja nos encontrando aqui, né? Nesse canal do YouTube, seja bem-vindo, depois você clica aí na foto do padre e veja quanta coisa boa acontece aqui todos os dias nesse canal do YouTube, são muitos conteúdos de evangelização, seja bem-vindo entre nós, enquanto o padre vai proclamar o evangelho de hoje, fazer reflexão da palavra com você, não se esqueça, durante esse tempinho, dá o like, esse joinha é muito importante para o canal e também o comentário, é isso que faz o YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas e é por isso que a cada dia chega mais gente aqui por aqui conosco também, tá bom? Isso realmente é importante, queridos, vamos ao evangelho então de hoje, Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 23, diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, o olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado, se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão, ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós Senhor, não junteis tesouros aqui na terra, veja irmãos e irmãs, nós estamos na sequência temática do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 todinho de São Mateus, que começou lá no bem-aventurados os que, né? E Jesus está aprofundando esse tema e aí nós já ouvimos falar essa semana Jesus dizendo então, quando você for praticar a sua justiça, que são três coisas, não é? A oração, a esmola e o jejum, né? E aí então ontem Jesus explicou sobre essa questão da oração ensinando a oração do Pai Nosso. Hoje Jesus está retomando o ponto que ele falou um pouquinho tempo atrás, né? Oração, esmola e jejum. Então, o relacionamento hoje com o dinheiro, qual que é uma das nossas dificuldades em fazer caridade, esmola, entender a evangelização, o evangelho e os mais pobres como um campo onde nós podemos semear, né? As nossas sementes através do ato da caridade. Jesus então aqui vai dizer, não junteis tesouros aqui na terra, né? Onde a traça e a ferrugem destroem, os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. E aqui está, São Paulo vai ensinar, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é ter dinheiro, mas é ter amor ao dinheiro. E o ser humano pode amar tanto o dinheiro que quer e que acaba tendo o seu coração lá no dinheiro, aqui nessa terra, né? E aí o evangelho é Jesus vai contar aquela parábola, né? Um homem colheu tanto que não tinha nem onde guardar e aí então ele derruba o celeiro, guarda ainda mais, fala assim, agora sim, né? Vou desfrutar a vida, eu tenho uma reserva para muitos anos e Deus diz, né? Tolo, louco, essa noite você vai morrer, né? Então, a loucura, a cegueira que o dinheiro muitas vezes, o amor a ele, produz. O amor ao que ele pode dar, o luxo, né? A futilidade, as coisas que têm preços assim, tão fora do real, que chegam às vezes a ser uma zombaria, né? A miséria de tantos, né? E o amor ao dinheiro mesmo, a gente às vezes vai vendo pessoas que elas amam o dinheiro pelo dinheiro, elas nem desfrutam daquilo, vivem como pobres, nem, nem desfrutam de algo que seria lícito desfrutar e ter, porque a pessoa se apaixona pela cifra, né? É o tio Patinhas, lembra? A pessoa se apaixona por abrir o aplicativo do banco e ver aquele valor aumentar, nunca diminuir e às vezes nem desfruta, nem o necessário às vezes para a família, para o conforto, a pessoa se permite, então, esse juntar tesouros aqui na terra, né? E aí Jesus está dizendo, junte tesouros para vós no céu. Agora, se o assunto aqui, então, está dentro da perspectiva do dinheiro, né? E a gente não deve juntar tesouros aqui na terra, a gente junta tesouros no céu. Como? Usando de um modo correto, justo, né? O dinheiro, sem ser escravo dele. Nessa semana, para quem acompanha a missa todos os dias, acho que você se lembra que a primeira leitura da missa da quarta-feira foi um trecho da carta aos corintios que vai nos ajudar a entender essa temática também, 2 Coríntios 9, dos 6 ao 16, né? 2 Coríntios 9, dos 6 ao 11. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, quem semeia com largueza, colherá também com largueza, de cada um conforme tiver decidido o seu coração, sem pesar, nem constrangimento, sem reclamação, porque Deus ama quem dá com alegria. Lá, nessa carta aos corintios, Paulo está pedindo uma coleta para ajudar a igreja pobre de Jerusalém e aí ele está dizendo que essa coleta é um semear, é um lançar sementes. Aí ele vai continuar dizendo, Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Olha só, portanto, o dinheiro que nos sobra precisa estar comprometido com a boa obra. Qual é a boa obra que Paulo está falando lá na carta aos corintios? O investir na evangelização. Lá em Jerusalém, o evangelho não está conseguindo acontecer, porque falta dinheiro. O reino de Deus não tem preço, mas ele custa. A igreja, quando você pensa o seu dinheiro e a igreja, o seu dinheiro e a sua comunidade, o seu dinheiro e as obras de evangelização, São Paulo está nos ajudando a entender então, então esse dinheiro é uma semente e tudo isso é uma terra fértil, lance sementes. E aí, olha o que Deus vai dizer, olha o que ele continua dizendo, versículo 10. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça, assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que através de nós, os apóstolos, que vão levar essa coleta lá para Jerusalém, resultará em ação de graças a Deus. Então, olha só, e aí, está falando aqui da igreja, o contexto do evangelho, Jesus estava falando da esmola com os mais pobres, portanto, também os mais pobres, portanto, também o irmão que não tem, né? Ele é um campo onde eu posso lançar a minha semente, o dinheiro que me sobra é uma semente onde eu lanço e Deus vai saber me recompensar, São Paulo disse, com toda sorte de graça e bênção, na minha saúde, na minha fé, na minha espiritualidade, na minha unção interior. Em tantos modos, Deus paga, Deus retribui e não se deixa vencer em generosidade, mas o problema é que muitas vezes o nosso coração não está nem na construção do reino de Deus, a gente não tem coração para quem está precisando, o problema é que às vezes o nosso coração está no dinheiro, pelo dinheiro mesmo, e aí a gente vai amontoando as coisas, né? E aí Jesus ainda explica, o olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará eliminado, mas se o teu olho está doente, você todo vai ficar na escuridão. Então, Jesus está relacionando o dinheiro ao olhar, porque é no olhar que está onde? A ambição, né? É no olhar que as coisas brilham, você fala, eu quero, eu já tenho, mas eu quero mais um, né? Eu já tenho, mas eu quero aquele ali, porque é de outra marca, ó, o olho mal, né? E o olho que fica em trevas e que daí já não enxerga o irmão, já não enxerga a evangelização que precisa ser feita, custeada, já não enxerga o necessitado que passa perto de mim, já não vê a necessidade do outro, já não enxerga a alegria em consolar situações, né? Então, o olho que fica mal por causa do amor ao dinheiro. E o próprio Jesus ainda vai dizer, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, que é o versículo 24, que é o versículo que foi cortado da liturgia de hoje, porque seria o primeiro versículo do evangelho de amanhã, que não vai ser proclamado, porque amanhã na atividade de São João Batista tem evangelho próprio, mas então vamos puxar de amanhã para hoje para terminar o raciocínio. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a sua escuridão? E aí viria o versículo 24, não podeis servir a Deus, é o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, vai amar um, vai odiar outro. Portanto, queridos, a palavra de Deus vai nos iluminando, né? O dinheiro, ele é um assunto importante na vida do cristão. Com o dinheiro a gente pode ajudar, o próximo a gente pode honrar a Deus, a gente pode cuidar bem da nossa família. Através do dinheiro a gente experimenta as bênçãos de Deus, a gente é grato por aquilo que conquista, por aquilo que tem, mas no dinheiro a gente não pode se perder, não a juntar tesouros. Tem um texto na terra onde tudo se estraga, né? Mas aproveitar do dinheiro para juntar tesouros no céu, hein? Olha o poder espiritual do dinheiro. Aí tem um texto de Eclesiástico, capítulo 29, do versículo 11, que vai dizer assim, apesar de tudo, versículo 10, né? Vai deixar de emprestar, não por maldade, mas porque receiam ser defraudado sem motivo. É verdade, né, gente? Aí o versículo 11 diz assim, ó, mas, apesar de tudo, seja magnânimo com o humilhado e o pobre e não faças esperar pela tua esmola, né? Versículo 12, por causa do mandamento acode ao pobre, por causa da sua indigência, não o deixes ir embora de você de mãos vazias. Versículo 13, sacrifica algum dinheiro por um irmão e por um amigo. Tem tradução que diz assim, perde algum dinheiro em favor de algum irmão e amigo e não escondas esse dinheiro debaixo de uma pedra para ficar inútil. Outra tradução assim, e não esconda debaixo de uma pedra para enferrujar, porque sobretudo naquele tempo os dinheiros eram moedas, eram metal, né? Achei bonita essa expressão, sacrifica ou perde algum dinheiro em favor do teu irmão, né? E em tudo, e apesar de tudo, você já emprestou, não te pagaram, é triste, é chato, eu sei, apesar de tudo, seja magnânimo com humilhado e não faça ninguém esperar pela tua esmola. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.